o controle do veículo e acabou atingindo um poste. A imagem também é impressionante. E o motorista disse que foi o pneu do carro que estourou. Aí ele perdeu o controle e aconteceu isso aí. Vamos acompanhar. Eu vinha subindo o sentido do aeroporto, que minha namorada morreu aqui perto. E a poucos metros da entrada dessa avenida, o pneu estourou. Ele guinou pra esquerda, pra direita e bateu na parte baixa do poste. E daí ele deitou por cima de mim. Eu consegui soltar o cinto, deitar enquanto o poste guinava pra cima do carro. Se isso tivesse sido na BR, seria uma coisa bem pior. O trânsito, meu amor, é um segundo, tá? Então bota sempre na tua cabeça. Anda devagar e anda certo. Que assim a gente tenta evitar que o pior aconteça, tá bom? 7h29min. Deixa eu mudar de assunto agora, né?